Através de denúncia anônima, por isso é importante denunciar através do 190 da Polícia Militar. O choque, então, ficou sabendo desse suposto tráfico de drogas entre as cidades de Caldas Novas e Araguari, em Minas Gerais. Juliana, e na cidade de Corumbaíba, o choque encontrou o carro, então, um carro de luxo. Dentro do veículo tinha maconha, tinha também skunk. Em um outro carro, ou seja, um carro com parça, a polícia encontrou mais droga. Ao fazer aquela entrevista com os traficantes, os policiais do choque voltaram a Caldas Novas e encontraram uma quantidade enorme de drogas. Cerca de 800 quilos de maconha, 30 quilos de skunk, que é a super maconha. Foram apreendidos também três armas de fogo, dois veículos apreendidos, balança de precisão. Três pessoas foram presas, detidas, duas delas já tinham passagens pelo crime de tráfico de drogas. O prejuízo aí ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, chega a 1 milhão e 800 mil reais, como a gente vê, Juliana. Uma quantidade enorme de drogas foram apreendidas aí. Com certeza, esses entorpecentes seriam vendidos agora no fim de ano, Ju. Com certeza, esses entorpecentes seriam vendidos agora no fim de ano.